E aí, rapaziada! Olha só, o vídeo já vai começar, mas antes quero passar um recado rápido. Pessoal, sabemos da luta que estamos passando hoje contra um inimigo que é invisível, porém mortal. Fiquem em casa, se higienizem muito bem, lavem sempre as mãos, usem álcool em gel, certo? Porque não é brincadeira. Esse vírus, ele está matando milhares, ok? E pelo nosso país, ele está cada vez mais se alastrando. Então, não é brincadeira. Assitam os vídeos aí, coloquem as coisas em ordem, se aproxime mais de Deus, fiquem com a família, que logo, logo isso vai passar, certo? Então, Deus abençoe, fiquem aí com o vídeo e é nóis! Vídeo novo, isso aí, iniciando 2020 com uma dica preciosa que eu creio que vai te ajudar. Já vai dando like aí, assista esse vídeo até o final, que a dica é top, ok? Então, você que não é inscrito ainda também, se inscreva aí no nosso canal, nos ajuda aí, compartilha o vídeo, compartilha os demais vídeos que temos lá, que também é bem legal, que eu creio que vai contribuir muito aí pra você no skateboard. Quero deixar uma palavra aí pra vocês que estão em Efésios 2, 4 e 5. Lá diz que, todavia, Deus é rico em misericórdia e em amor. E ali diz mesmo que o Senhor morreu junto com Cristo. E através da morte de Cristo ali, nós somos salvos pela graça. Olha só que maravilhoso! Isso leva de reflexão muito grande. Acompanhe o nosso vídeo, fique até o final e tamo junto. Roda a vinheta! Bom, galera, a dica de hoje é a seguinte. Todo mundo sabe quanto tá caro aí hoje em dia, um shape e tudo mais. É legal pra você que não tem apoio ainda, que não tem patrocínio, tá com um orçamento baixo. E esse vídeo, justamente, é pra ajudar você que tá com essa verba baixa. Você que tá iniciando também. De repente, os pais aí, né? O papai, a mamãe aí, tá com a grana curta, não pode comprar um shape agora e você não tem apoio, não tem patrocínio. E tá com o seu tail, o seu nose, todo comido, todo arregaçado aí. E é uma dica de grande valor. Eu vou ensinar a reconstruir o tail e o nose. Eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês, porque meu shape já detonou. E como é um shape bom e é carinho, né, meu? Element é caro. Eu quero tentar segurar ele ao máximo aí, pra poder colocar outro shape. Então, você vai economizar acima de tudo. Vou mostrar pra vocês primeiro o material que você vai usar. E você que é menor e não souber usar, peça ajuda pro responsável aí. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, né? Pra poder ajudar você. Tá bom? São materiais muito fáceis de comprar. Você deve ter em casa também. Tá bom? Acompanha. Acompanha. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.